E as vintubininha que lançou, e os alemão ficou pudô Na arte do Youtube, ela domina no tudo Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Que eu sei que tu gosta Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Que eu sei que tu gosta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Empina essa bunda Empina essa bunda novinha gostosa Toma de quatro, toma De quatro, toma Toma de quatro, toma Se tu prova o jefe, e tu fica maluco o bagulho, UF me te dou uma coisa Toma de toma de toma de pato, toma de pato que eu sei o 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 que Toma 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 Tom Toma Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Tom Toma Tom 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 Toma de quatro que eu sei, tu gosta Enfim nessa bunda novinha gostosa Toma de quatro que eu sei, tu gosta Se tu prova o jefinho, tu fica maluco O bagulho é que me te dou uma coisa Toma de, toma de, toma de quatro Toma de quatro que eu sei, tu gosta Peguei uma vez, baguncei a novinha Não pode me ver que ela é quieto da rosa Toma de, toma de, toma de quatro Toma de quatro que eu sei, tu gosta Ai, 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 ai Eu gosto nem de mim, vou gostar da concorrência Yasmin Turbininha Tá melhor que Paris Tá melhor que Paris